Olá, amigos. Sobre o lance polêmico de Aníbal Moreno em baralhas no Palmeiras e Atlético-Ianiense, não tem muito o que discutir. Errou o árbitro. O palmeirense erra a bola e chuta o adversário. É o pênalti por imprudência, não quis fazer falta, mas fez sem aplicação de cartão. O detalhe é que a inteligência artificial do John Texel vai surtar com isso, né? O juizão foi o carioca Wagner Magalhães, que perdeu o escudo da FIFA há pouco tempo e que esteve envolvido em duas polêmicas. A equivocada expulsão de Halter em Goiás de Palmeiras, lembram disso? E o pênalti fantasma de Caio Alexandre e Rony, naquele Palmeiras de Fortaleza pela Copa do Brasil. Sendo o terceiro eu a favor por Verdão do mesmo árbitro, o Abel Ferreira, que tanto critica e diz que quer melhorar a arbitragem brasileira e tudo mais, ele vai se queixar disso também. Você tem que reclamar quando é prejudicado e quando é favorecido, se nós realmente desejamos algo melhor e não só olharmos para o nosso próprio umbigo. Até mais!